O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Nesta semana, as convidadas do TV Elas por Elas Formação Estão conversando sobre a organização das mulheres no Brasil A luta das mulheres negras e indígenas Na última aula, Isa Tapuia fala sobre as mulheres indígenas do Brasil A força da organização e a conquista do Parlamento Brasileiro Olá a todas e todes Estamos mais uma vez aqui Pra dar sequência pra segunda parte Da nossa aula Sobre o movimento de mulheres indígenas do Brasil Esse protagonismo Principalmente no século XXI E como nós falamos Na parte 1 Seria interessante Que vocês pudessem fazer chegar até a gente As inquietações As dúvidas E tudo Que a gente possa Ampliar esse conhecimento Sobre esse movimento Sobre a vida das mulheres indígenas Que eu acredito que é uma encobrida Pro Brasil Não só pras outras mulheres Mas também pro próprio Brasil Como é que Como é que é a vida dessa mulher Que na verdade não é mulher São mulheres indígenas Estamos falando de mais de 305 povos Mais de 5 mil aldeias Que essas mulheres falam 274 idiomas Então toda essa riqueza De alguma forma Tem a ver com Essa perseverança das mulheres Na aldeia Nas suas tarefas diárias Então Eu gostaria que vocês pudessem também Fazer chegar até nós O que vocês Observaram Se tem alguma curiosidade Isso é muito importante E também Quero registrar um pouquinho Que estar aqui É um desafio Um desafio imenso Fazer parte desse grupo De mulheres Que estamos nos preparando Para Enfrentar essa sociedade Que nós estamos E Dizer que Nós vivemos um país onde Os desafios são imensos Para a gente estar aqui hoje Foram dias De Busca De meios De caminhos Para que a gente pudesse Estar aqui Para gravar Nós estamos na Amazônia E geralmente Agora As águas de março São verdadeiramente Um dilúvio Então Geralmente Apeta todo o sistema De comunicação Via internet Então É uma graça Nós estarmos aqui Nesse momento Conversando com vocês Dizendo que a equipe Que está Fazendo o programa É super Super dedicada E muito paciente Porque Não foi fácil Nós conseguimos gravar Gravamos Não conseguimos enviar Depois o link veio Nós não conseguimos fazer Porque a internet Era muito fraca Muito baixa Não segurava Para a gente continuar E concluir Enfim Então é uma graça Imensa Estar aqui com vocês Então vamos aproveitar Esse momento E dizer que Estar fazendo Essa preparação Ela é fundamental Para todos nós Porque Ela vai ajudar Bastante Não só Quem vai estar Na corrida eleitoral Mas todas as mulheres Que estão Nesse momento Porque nós precisamos Entender Onde é que nós estamos Essa sociedade Em que Nós estamos Enfrentando Não só as mulheres Indígenas E nós As mulheres Indígenas Além do machismo Além Da marginalização Você deve imaginar Que nós estamos Lutando contra O preconceito Mas também Contra uma ideologia Desde a década De Desde o século De 1700 Quando o diretório De Pombal Estabeleceu A primeira política De Organização Das cidades E As mulheres Foram colocadas À prova Porque eles queriam Que A população Fosse Toda Toda Não indígena Então Os brancos Eram obrigados A casar com as mulheres Isso era uma Foi instituída Uma política Que é o diretório De Pombal Então você deve imaginar O desafio Que nós temos A partir da década De No início Do século De 20 Nós vamos ter A incrementação Da política De aculturação Dos povos indígenas Com várias Ações Sendo colocadas Para que essa população Desaparecesse Enquanto povo Enquanto organização Social Política E aí nós temos Justamente A política Do relativamente Incapaz E por isso A necessidade Da tutela A necessidade De sempre Ter alguém Falando por nós Então você deve Imaginar Que nós As mulheres Né Se os povos Indígenas Estão colocados Né Para a sociedade Como relativamente Capaz Como Aqueles que são É Crianças Né Não são capazes De responder Pelos seus atos Até a Constituição De 88 Você deve Imaginar as mulheres Né Dessa sociedade Desse povo Dessa população Né Então nós temos Ainda hoje Muito forte A cultura É na verdade Uma cultura A cultura Do relativamente Incapaz Nós brigamos Com todas as mulheres Lógicas Mas nós ainda Mais Nesses termos De nos mantermos Firmes E de De estar presente Nos espaços De fala Porque tem Muitas pessoas Que estudaram Nossos povos Então eles falam Por nós Muitas vezes As mulheres Elas estão na plateia E aquele Os estudiosos Sobre os povos Indígenas Eles estão No palco Eles estão na mesa Eles estão falando Sobre nós Sobre o que Nós somos Então Essa política Relativamente Capaz A política Da tutela A política De ter sempre Alguém falando Por nós Ela existe Ela está muito Forte E você observa Ela cotidianamente Quando Uma mulher Se sobressai Quando Um homem Se sobressai Mas geralmente Ele está sendo Apoiado Aqui Por outros Não indígenas Assim como Tem uns Que sobressai Tem outros Que são Eliminados Então As mulheres Indígenas Além de todos Não só Que ele Que ele é que fala Por nós Então eu sempre Eu sempre falo Que nós precisamos Que movimentos Dos civis E políticos Para os povos Indígenas Então a gente A constituição Rompe com a tutela E isso é fundamental Ela rompe com a tutela Ela fala Que os povos indígenas Assim como as mulheres Nós somos agora Sujeitos de direitos Nós podemos Entrar Em juízo Contra As agressões Que nos afetam E isso é muito Importante Esse marco Ele é fundamental Para essa Para Para que a gente Tenha essa Prevalência Da presença Das mulheres Do movimento indígena E Esse movimento Vai se forjando A partir de 88 Dentro das Das grandes Organizações indígenas Como a casa da Amazônia A COIAB A gente teve A UNIAB E ela vai Consolidando O ISA Instituto Socioambiental Ele fez um Um levantamento Que Apresentou 92 Organizações Indígenas 82 Organizações Mesmo E Outras Que estão Ainda como Departamento Dentro das Organizações Centrais Então Isso é muito Importante Porque a gente Vai aos poucos Apesar do Brasil Ter em torno De mil Organizações E ser 9% Só de Organizações De mulheres Mas isso Já é um avanço Significativo Para quem De alguma forma Estava relegado A periferia Da decisão E agora Nós estamos A frente Desse processo E a chegada A mulher que está A gente chega Nós no parlamento Nós falamos No princípio Eu costumo Geralmente dizer Que o movimento De mulheres Ele é Muito grande Tem muitas mulheres As mulheres As mulheres As mulheres indígenas Segundo o IBGE Das 896 mil Indígenas Que somos Segundo o IBGE Desse 448 mil São Mulheres E essas mulheres E essas mulheres Estão aí Estão aí No cenário Buscando O espaço Mas esse espaço Que garanta Uma vida digna Uma vida Com segurança Para a população E principalmente Com sustentabilidade Para os 13,8% De território indígena Que está Sobre a nossa Responsabilidade Então Essa presença Da mulher Na universidade Principalmente É a busca Desse conhecimento Mas um conhecimento Não individual Mas um conhecimento Que leva Para a aldeia Para o povo Dignidade Então A gente tem Hoje A gente tem médicas Nós temos Uma série De mulheres Que elas Vêm Para a cidade Elas estudam E elas Retornam Para as aldeias E levam Esse conhecimento Que elas vão fazer A troca Com o saber Que já existe lá E com certeza A gente vai crescer Muito Com essa relação Então Eu gostaria De dizer Para vocês Que as mulheres Indígenas Elas estão Presentes No cenário E nós estamos Lutando sempre Contra O Essa Política Do relativamente Capaz Da aculturação Da impossibilidade De a gente Falar No nosso próprio Nome Muitas vezes No próprio idioma Porque as pessoas Não dominam E nós estamos No Brasil Então a gente tem Que falar português Nós não podemos O idioma Materno Que são Em torno De 274 E quem mantém Isso aí São justamente As mulheres Então é isso Gratidão Por esse momento Eu espero Que a gente Tenha assustado Alguma discussão Uma compreensão Sobre o movimento Das mulheres E com certeza Nós vamos Estar aqui À disposição Para perguntas Para inquietações E para Continuar Esse trabalho Em defesa Dos direitos indígenas Dos direitos das mulheres E pela dignidade Olá Eu sou Juliana Cardoso Sou da Zona Leste De São Paulo Onde cresci Estudei Trabalhei E moro até hoje Sou filha De mãe negra E pai indígena Comecei a fazer Política Muito jovem Aprendi Que a vida Acontece Na cidade toda Mas é Nas periferias De onde venho Que conhecemos A dor e a importância Da defesa Dos direitos Das mulheres Das crianças Dos adolescentes Das comunidades indígenas E do povo negro Os direitos humanos É tudo aquilo Que pode transformar A vida das pessoas Foi lá Que eu aprendi A valorizar As políticas públicas Entender Que é É com a movimentação Do povo Que os direitos chegam Foi nessa luta Que me elegeu Quatro vezes Vereadora Da cidade de São Paulo Me formei em gestão pública Para me auxiliar Na luta E nessa trajetória Apresentei Na rua E no partido Dá para fazer Muitas coisas Mas para melhorar A vida do povo É necessário Que a luta Das periferias Chegue A Brasília E eu Quero estar junto Com a força Das mulheres Dos movimentos Sociais Populares Para devolver Os direitos Arrancados Da classe Trabalhadora Por esse atual Desgoverno Precisamos ter mais mulheres Ocupando as casas legislativas É fundamental Ocupar os espaços De poder e decisão Afinal A esperança Vem pelas mãos Das mulheres Então Vamos junta? Bora lá? As aulas Dessa semana Do TV Elas por Elas Formação Chegaram ao fim E amanhã É dia de roda De conversa Com Ieda Leal Coordenadora Nacional Do movimento Negro Unificado E Isa Tapuia Liderança Do povo Tapuia Todos os nossos Programas Estão na playlist TV Elas por Elas Formação No canal da TV PT no Youtube E em formato De podcast No Spotify